Por causa do solo ainda muito úmido, encharcado o solo, é só cair um pouco de água que várias regiões ficam alagadas. No norte da ilha, o problema é antigo e incomoda os moradores. Marcos Franzoi. Cenas são do bairro Ingleses, norte da ilha, na madrugada de hoje. Várias ruas estavam intransitáveis e moradores ficaram ilhados. Hoje pela manhã, com o tempo seco, a água baixou, mas ainda tinha gente passando dificuldade. Dona Maria Terezinha, doente do pulmão, precisou passar pela água suja. Saiu de casa na Travessa Nil do Neponuceno Fernandes, descalça, com um sapato na bolsa. Porque está demais. Estou aqui quatro anos, mas eu não sabia que ia ter uma coisa dessa aqui. A senhora precisou sair de casa descalça? Descalça. Não adianta, porque todo mundo que vem aqui é assim. E ontem, como é que foi para passar? Ontem foi pior, mas o caminhão tirou um pouquinho, mas na mesma hora ficou assim. Está vindo água de lá, para cá, que também atrás está cheio. Ah, fala de sério isso aqui. De carro também estava difícil de passar. Para não perder a hora, o recepcionista Júlio resolveu correr o risco. Não só na minha rua, então as outras ruas vão estar assim, desse jeito aí. Vai arriscar passar? Ah, eu vou arriscar, mas é aquilo, né? É na sorte. Não tenho o que fazer. Na avenida que dá acesso à Praia do Santinho, a Dom João Becker, um cano da rede pluvial não suportou a pressão da água e estourou. Um dos acessos à Praia dos Ingleses está interditado e moradores ficaram sem energia elétrica. Funcionários da prefeitura trabalhavam no local hoje pela manhã. A promessa é que até o fim do dia o reparo esteja concluído. A gente teve um registro de mais de 20 ruas durante a madrugada, porém, algumas delas já foram solucionadas, né? Com atendimento, com caminhões e hidrojatos fazendo todo esse suporte. Mas até o momento ainda temos algumas outras nesse período que durante todo o dia vai ser feito esse atendimento aos moradores nessas servidões por todo o bairro, Ingleses e Santinho.